Sou na importância do pedestre. Então, nós temos que rever esses critérios, porque falar em sustentabilidade e centrar isso em pacotinho de plástico é muito pouco. Nós não podemos simplesmente ficar achando que plantando meia dúzia de árvores ou evitando sacos plásticos, nós vamos ter algo melhor. Aqui está uma situação que nos preocupa bastante. Felizmente, estão sendo feitos os serviços necessários. Oi, quem é o responsável pela obra? Eles estão lá dentro, lumiando lá. Oi? Estão lumiando lá. Isso aí é uma obra da Sanepar ou da Prefeitura? Da Prefeitura. E o que vocês estão corrigindo? Nós estamos fechando todos os buracos que estavam cobrindo. A terra estava fugindo para dentro. E daí estava dando errosão em cima do asfalto. Sim, sim. Daí nós vamos concretar, fechar bem, lacrar, para não ter problema mais. Ótimo. Isso aqui era um canal? É, ali é da Sanepar. Só que o esgoto vai, acho que, tudo para dentro da galeria, né? Aham. E daí nós vamos eliminar isso para não fundar mais. Não tem esgoto aqui. Oi? Não tem esgoto. Não tem esgoto? Ali eu moro ali, ali passa esgoto. E para cá não tem? Ah, não tem esgoto. Ó, o buraco que tem lá. Ali, ó. Ali, ó. Aquilo lá é o buraco, ó. E em cima tem outro ali, ó. Tá bem? Aham. E lá, como eu também, para dentro da galeria, vai ser fechado tudo. Interessante que a senhora ali que me falou que o esgoto, que o buraco não viu, aí. É, nós temos que refazer a infraestrutura desse bairro, né? É. Ele cresceu muito e o movimento é muito grande. E a gente pôs abandonadão aí, né? E fomos lá, né? Você vê, estão construindo o prédio ali na frente, né? É, vamos aí, ó. E aí... E onde que vai esse esgoto aí? Onde que vai esse esgoto? Quer dizer que não existe esgoto nessa rua? Não existe. Uma senhora me falou, olha aqui, jogam direto no rio, aí. Jogam direto no rio? É, é. Antigamente eu tinha uma valeta, agora virou um riozinho aqui, né? É o rio aqui da Vila Isabel, né? É, é. Antigamente eu pescava aqui. Fechava um lado e o outro aí, esgotava e pegava peixe. Agora não dá para pescar mais só por quê? Porque tem muito perfume. Eu vou estar contaminado aí. É uma judiação nessa. Eu vou colocar isso em blog e YouTube, não tem problema? Não, pode colocar. O senhor pode se identificar? Posso. Meu nome é Jorge Kizem, moro aqui na Vila Isabel há mais de 30 anos e estamos aí, né? O senhor tem muitas sugestões a fazer, né? Bom, sempre aqui, ó, como o bairro está crescendo, estão fazendo calçada aí, meia calçada, outros não estão fazendo. Então, o bairro está parado aqui, né? Então, acho que devia melhorar um pouco mais, né? É, o bairro em si, ele precisa mudar, né? Porque se permite a construção de prédios... Sim, tem que ter uma estrutura, né? Temos ali um templo religioso, temos... E não, e olha, aqui tem uma manilha grande que vai até lá quase na Vipo Gentino. Eu sou morador desde criança aqui, né? Então, vai até lá, para ver que deram a sua manilha, e tudo que é bom, né? Vai tudo no baletão aí. Eu acho que é uma hora, não poderia acontecer isso, né? Lógico. Como é que ali na minha casa, que eu moro ali na esquina ali, tem esgota, tudo certinho. E pra cá já não... Mas nós pagamos taxa de esgotão, né? Ah, sim. Isso é o primeiro lugar, né, senhor? Eles primeiro cobram, depois fazem, né? O senhor é morador daqui também, né? Eu moro ali na Dorival Pereira Jorge, ali. Ah, que bom. É. Ali na esquina com a Álvaro Jorge, Darío Veloso, aliás, e a Venceslau Glaser, tem um buraco ali que o pessoal cobriu com lixo. Com lixo, né? E o meu medo é que qualquer hora alguém caia ali e se machuque muito, porque do outro lado é coroa de Cristo, né? Ah, sim. E plantaram. O ruim é que o povo não reclama, né? Não reclama. Que nem aqui, ó. Faz 20 anos que eu fiz minha calçada ali, sabe? Coloquei ferro. Aí veio lá o fiscal ali e ele disse, olha, eu só tenho que quebrar e fazer um método, um jardinzinho na frente. Senão eu vou lhe multar. Levei a semana inteira quebrando, fiz a calçada firme, boa, e os outros moradores aí, ó. Nem multa, nem nada? Nem boa, nem foi intimado, nada, nada, nada. Você vê como é que é as coisas? A pessoa é antipático à prefeitura. Não, acho que eles não gostam. Mas eu pago direitinho, mas imposto. Aham. Pagou em dia. Eu disse que não podia ser antipático. Não é mesmo? É uma... É terrível, né? Você vê como é que é as coisas, né? Não sei, olha lá. Na esquina, olha lá. Aí o pessoal anda aqui no meio da rua porque não tem mais calçada do lado lá. Aqui do lado daquilo, sou muito bem financeiramente. Ah, nem ligo, olha. Nem liga lá. Tem entrada ali, um buracão ali. Pessoas que têm pouca visão, chegam até cair ali. Mas o que acontece? Ninguém, olha. O fiscal não apareceu mais aí. Pra mim, pra querer tentar multar, ele veio aí. Mas depois não apareceu mais. Fiz a calçada lá, requebrei tudo de volta, fiz novamente aquela que está pintada lá. É, o problema mais grave é essa incoerência da fiscalização, né? Exatamente. A gente, no fim, não sabe qual é a lei que está valendo, né? É. Nós estamos, não podemos fazer nada. Porque você vê critérios diferentes, determinações diferentes, prioridades diferentes que variam em função da pessoa, né? Exatamente. A pessoa mais simples que mais sofre, né? É. Não é mesmo? A pessoa mais simples que mais sofre. Porque... Tem amigos aí que têm pagado caro por não serem autoridades. Autoridades. Essa coisa aqui, ó. O tempo daquele assinador, a Enéas Farias, ele trabalhava na indústria de Sousa Lobo ali. Ele era muito amigo do Glauco de Sousa Lobo, sabe? Aí, um dia, ele veio aqui. Veio aqui, olhou aí pra fazer essa galeria, pra canalizar aqui, né? Resultado. Diz que não podia, porque ia ter um custo muito alto, não sei o quê, não sei o quê. E aí, tá aí. Mais de 20, 30 anos que tá assim, nesse jeito aí. E quando que vão canalizar esse riozinho aí? Nunca. É, agora, até pela nova legislação, vai ficar difícil canalizar. Mas, pelo menos, não pode jogar esgoto ou coisa no rio, né? Não valeu jogar no rio, porque é essa água suja, essa água, aonde que vai? Aonde que vai, é? É, o que devia era a prefeitura, a Senepar, ter feito uma estação, uma mini estação de tratamento do esgoto, né? É a Rua Dário Veloso, o senhor sabe? É a próxima. A próxima. À esquerda. Paralela a essa. Obrigado. Então, a esquerda continua, né? Curitiba precisa de um prefeito que reúna seus secretários, não em função de partido político, coisa assim. E diga, olha, você é obrigado a fazer isso, obrigado a fazer aquilo, a se virar, ir atrás de recursos. Porque, hoje em dia, parece que as prefeituras, o prefeito, uma vez eleito, o resto é prêmio entre amigos, né? Então, ah, o cara trabalhou na campanha, vai ser chefe disso, o outro vai ser chefe daquilo. Isso vale para a prefeitura, para o Estado, para a União? É interessante, como eu sou prefeito aí, é um médico, né? Naturalmente, ele tem engenheiro lá, eles que estão tocando lá, né? Eu acho que deveria, então, ser um prefeito engenheiro, é um, né? Eu acho que pode ser qualquer um, desde que ele tenha autoridade e consciência do poder que tem, né? E saber pôr o dedo no nariz dos seus subordinados e dizer, olha, façam acontecer, né? Aí as coisas funcionam, né? Se deixar meio por conta, ninguém, né? E hoje em dia, na base da estatística, aí a prefeitura diz, é, já morreram três naquela esquina, então vamos mexer na esquina. Não pode ser assim, né? Pode. A gente tem que evitar que as pessoas morram, que tenham problemas, que a vida da cidade tem que ser mantida com qualidade, né? Qualidade, né? Se eu ver, agora nós vamos ter Copa do Mundo. Vamos ver. O senhor já ouviu falar em área de exclusão? Ouviu mesmo assim, meio mesmo. É, dois quilômetros de raio em torno do estádio. E vamos desapropriar todos, né? É, e nós vamos ter que ter muito cuidado para entrar nas nossas casas, que de repente eles poderão achar que a gente é terrorista. É. E aí, como é que fica? Não, 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 é. É complicado, quer dizer, eles vão tomando decisões sem analisar o mérito, as consequências de forma adequada, né? O que vale é o prestígio de um ou de outro. E depois, a conta gotas, eles vão dizendo o que significou o que fizeram, né? Não sei por que, olha, quer ver. O senhor sabe que estão querendo criar uma associação de moradores aqui do bairro, né? Seria bom, né? Bom, né? Não, aqui nem tem, né? Eu nunca vi falar. Ainda não. Mas estão querendo criar. Ah, é? Mas é importante, né? É importante. Uma pessoa aqui, uma pessoa que, né? E aí se reúne e... Ah, e o pessoal reunido para discutir os problemas da cidade. Exatamente, principalmente no bairro. É? É? É. Esse canal vai lá para o Ribeirão, é? É, tem mesmo. Até ali? Tem a saída ali na Chacrinha, no lote do homem. Onde? Até para o lote do homem, aqui. E tem algum tratamento antes de jogar água no rio? Não, lá está tudo sujo, beira-rio. Lá, o rio continua sendo liberto, sabe? A galeria, durante a galeria, por dentro está tudo bem. Só lá, lá tem muito mato, muita coisa. É que tem chovido bastante, então quando chove, é... Aí leva tudo, né? Leva tudo, vai tudo embora. Aí a água fica meio cinzentadinha, né? Meio cinzentadinha, assim, né? Mas depois volta a ficar bem escurinha. Agora pescar nunca mais, né? Olha, eu tenho saudades, eu pegava peixe aqui. Poxa, olha, era uma beleza, viu? Isso aqui era o Jardim Macedo, né? É, ali, era a Chacra do Macedo, ali. A Chacra do Macedo era muito, muito... Tinha um rio, tinha um lago ali, a água escorria bem limpinha, era uma beleza. Ah, eu tomava água ali, né? Qual a sua idade? É, setenta e dois anos. Eu estou com sessenta e sete. Meu nome é João Carlos Cascais. Meu nome é Jorge, filho. Foi um prazer conhecê-lo. Muito prazer conhecê-lo. Eu moro ali na Dorival Pereira Jorge, 282. E o senhor é o líder aqui da equipe? É, e nós trabalha junto, né? Aham. É, nós temos que ver essas questões, né? É, se Curitiba quer dizer que é ecológica, tem que provar que é. Deixa eu ver ali o buraco na calçada ali. Tá vendo? Como é que uma pessoa, à noite, vai descobrir que existe um buraco grande, assim, né? Não, eu sou uma pessoa de idade, ele cai dentro do buraco, é isso. Vocês aumentaram o buraco agora? Não, não. Tipo, não, ele estava... Foi tirado só alguma coisinha do lado, mas estava fundo, assim. Estava afundado. Estava afundado. Será que essa calçada vai ficar logo pronta, não? Esse buraco vai, não? Sim, na medida que elimina esse problema aqui, já vai melhorar tudo. Que bom. Com certeza. É, o ruim é que a pessoa mais humilde, ela se quebra toda, vai no hospital do trabalhador, mas não dá queixa. Ela não tem dinheiro para pagar advogado, né? Então, ele fica machucado, ele passa pelo constrangimento, recebe lá um segurinho da empresa onde trabalha, mas fica assim. Melhor, cara. Né? É... Nós temos que ver a cidade como sendo uma coisa segura para o motorista, para o ciclista, para o pedestre, para o trabalhador, para o milionário, para qualquer um. Você vê que perigo danado um ciclista passar nesse buraco e cair dentro, né? Não, o que eu fiquei surpreso é que quando aconteceu esse buraco, já faz umas três semanas, né? Já faz três semanas. Faz umas três semanas. É, por aí, três semanas mesmo. No mínimo? É, no mínimo. Aí botaram a placa prefeitura em ação, só que demoraram para acionar. Vocês são equipe de emergência? Não. Não, se precisar. Às vezes nós fazemos quando pedem. O acionamento das equipes tem que ser imediato. A prefeitura, hoje, quem manda na prefeitura é um 5,6. Se o senhor não usar um 5,6, não acontece nada. Quando deveríamos ter fiscais andando pela cidade, né? Afinal, para multar, tem, né? O estar aí está firme. Quer dizer, se para o estar nós tínhamos centenas de pessoas, nós podíamos pegar esse povo todo, dar uma bicicleta ou coisa assim, dizer, olha, agora vocês vão olhar a cidade e pega aqui um questionário e anota. Exatamente. Põe um X na resposta certa, né? Vamos economizar? Tudo bem. Então, cada um pega uma bicicleta. É? O fiscal pega uma bicicleta e vai andar lá, olha. O fiscal João vai lá para a Vila Isabel. É? O outro João vai lá para o Ciclo Chancado. O outro vai, né? Devitamente uniformizado, identificado, né? Sim, identificado. Então, a pessoa sabe que está sendo fiscalizada. Anota lá, olha, está precisando daquilo lá, olha. É? Vamos, vamos, a empresa, tal empresa. Vamos testar o agropeito que vai fazer o seu giro. Mas não fazem nada disso, né, senhor? Não, não fazem. Aí a gasolina, gasta a gasolina. É que a gasolina paga imposto. E... Sabia? É, exatamente. Aí o que acontece? Olha, está difícil, né, senhor? É, a grande vantagem é a seguinte. Gasolina paga imposto. Shopping faz mídia. Parque faz mídia. Agora, a calçada não promove ninguém. Deixa eu ver. A própria Coppel, ela tem no portal dela uma proposta de redes subterrâneas. Se a Coppel, mais a prefeitura, mais as empresas de telecomunicações aceitarem ser parceiras, tudo pode ser refeito, calçada, tudo, e os postos desaparecem, exceto os de iluminação, e a cidade muda, né? Agora, será que algum vereador leu, viu esse portal? E, por isso, é a cartilha deles, né? É, o que há é que a política, como tal, ela domina o político. Quer dizer, um falando no ouvido do outro, porque vai ser candidato, porque não vai ser... Mas esquecem a cidade, né? Não, esquecem a cidade. Um quer brigar ao lado deles, né? É. E aí, eu esqueci disso. Não tem uma união, né? Não tem. Não tem, não tem mesmo. Agora, nós temos que formar a nossa associação de barco. É, exatamente. Eu acho que seria ótimo, né? O senhor tem telefone? Pode me dar? Tem, o meu é o 3243-6929. 343-6929. 6929. O meu é 3242-7082. 3242-7082. Eu acho que a ideia da associação, ela é oportuna, porque nós estamos na hipótese... Logo, logo vai ter Copa do Mando aqui perto, né? Se nós não nos organizarmos, nós não vamos poder chegar no Ministério Público, mover uma ação popular, ou coisa assim, né? E o bairro agora está mudando. Está mudando. Né? Foi mudado a lei de zoneamento, parece, coisa assim, não tenho certeza. Mas daqui a pouco nós vamos estar aqui em um desfiladeiro de prédios. Não, o senhor vê que não está ficando melhor, sabe? Não, aquele é o primeiro. Inclusive, garagem subterrâneas. O senhor sabe o que acontece com garagem subterrâneas? O lençol freático baixa. Baixa. Então, aí quando chove e não tem lugar para botar água, as bombas jogam a água no sistema pluvial, né? Para esgotamento da garagem. Então, você sobrecarrega o sistema de drenagem, né? Então, não houve nenhuma análise de impacto ambiental urbano em relação ao que se pretende fazer aqui no bairro. Agora, é gente grande que está por trás disso. São grandes construtoras, pessoal que vende material de construção, etc. Eles têm interesse na obra, né? Agora, nós moramos aqui. Será que nós vamos ter que mudar para Campo Largo? É, eu tenho. Do jeito que não... Bom dia, tudo bem? Bom dia, esse é meu cunhado. Eu estou filmando para botar em blog, portal, coisa assim. Não tem problema? Não. Você mora aqui? Não, eu moro no centro. Ah, tá. É o meu cunhado. Ah, é o seu cunhado. Muito prazer, hein? É visitar. E eu estou ficando surdo, que é pra dar lá. Eu estou desculpendo, eventualmente, eu pergunto. Só que o meu cunhado, ele mora num bairro mais, ele mora mais no centro, ali do lado da... Mas também estão cavucando lá. Estão cavucando lá também? Estão. Tem problema lá? Lá é por causa da Copa do Mundo. Não sei. Ah, com esse senhor, nós estamos até falando sobre a Copa do Mundo aí e tal, e o problema que está tendo aqui na Grisabel, né? Eu fui presidente da Copel. Ah, você foi presidente da Copel? Fui diretor da URSS. Por isso, eu posso, em relação a certas coisas, falar com um pouco de tranquilidade, porque eu sei o que o Estado pode fazer, a Prefeitura. Naquela época, Mário Pereira, o Requião, ninguém tinha dinheiro. O Brasil estava mergulhado numa crise. Agora não, pô. O pessoal está até emprestando para o FMI. É, esses dias atrás, tuve que o Lula emprestou uns dólares lá para a Grécia, né? É. Que bom, né? Se nós podemos fazer isso... Eu acho que já foi pago a dívida externa, eu já ou não ainda? Foi? Foi pago a dívida externa já ou não? Olha, nós pagamos com empréstimo. Ah, é? É, por isso que o Brasil aí, com o dinheiro que entra, sai, é um jogo. Que nem economista entende, né? Não, não. Mas, teoricamente, nós estamos com saldo bom, né? A economia mundial é um negócio complicado para danar, né? Agora, é óbvio que a prioridade de tudo é o povo. Eu estive na Europa em 1977, a primeira vez. Naquela época, ninguém na Europa falava em luxo. Era fazer, reconstruir a Europa da melhor maneira possível. Depois que eles passaram essa fase, aí é que eles começaram a fazer luxo. E ainda erraram. A Grécia errou na conta. Portugal, Espanha, fizeram coisas demais e agora estão quebrados, né? Então, a gente tem que tomar cuidado quando fala numa obra pública, porque ela tem que ter retorno, ela tem que gerar, vamos dizer, um padrão de vida que permita ao povo trabalhar melhor, produzir mais, né? Eu acho que o poder público é que nem uma casa onde tem mulher e o marido, né? Eles têm que saber o que vão gastar. Sim. Se eu, por exemplo, eu ganho um salário mínimo, eu tenho que maneirar. Lógico. Porque eu não posso ficar devendo. Não, demanda alguma. Se eu ficar devendo, o que vai me acontecer? Vai ficar complicado, né? Então, eu acho que o poder público tem que ser assim também. Tem que saber onde que vai colocar, né? Se esse viaduto que eu vou fazer lá na Vida Sorra é necessário fazer toda essa compra lá, para esse viaduto lá? O Vida Sorra vai ter um viaduto ali. O problema todo é que isso da mídia, né? Eu acho que, por exemplo, Rio de Janeiro, Recife, Belém do Pará, etc., quando faz algo realmente bonito, vai porque ninguém vai atravessar o Atlântico para ver uma cidade europeia aqui, né? E Curitiba, como sede de uma região metropolitana, está crescendo muito. Daí a refinaria aqui está atraindo muita gente e tudo. Então, nós temos que centrar investimentos numa infraestrutura social, educacional, mobilidade. Então, nós temos que ter um viaduto ali, né?